Um estudo da cidade do Kais. Conheça melhor a neve. Encontre-se com a neve na cidade do Kais. A neve fala sobre si mesmo durante uma viagem até sua vizinha na cidade do Kais. Vamos começar a missão. Uhum. Essa vai ser a última leva de missões secundárias. Estamos aqui para os dragões do Shadow? Antes de a gente voltar para as principais. Hummm... Não, às vezes eu odeio. Sinto falta das pessoas. É complicado. Eu sinto falta das pessoas. É engraçado se eu digo sim? Nós temos todos nossos ligamentos. Há pessoas aqui que me importam, que sempre me importam. Não deixa de fácil ir. Uhum. Vamos lá. Há os soldadores de papéis por aqui. Quer ver se eles tiveram o nome certo? Muitas papéis não diz muito, mas lê entre as linhas e você pega uma coisa ou duas. Eu não estou aqui muito recentemente. Eu vou pegar o que eu posso fazer. Vamos pegar algumas copias. Nós vamos ver se nós podemos encontrar os cereais de Bolara também. Olá, rapazes. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Vamos aí a mais um episódio de Dragon Age The Velguard. E neste episódio, nós só temos mais uma missão com a neve para a gente completar as nossas missões secundárias. A gente vai conhecê-la um pouco enquanto passei pela cidade do Kais. Dessa vez eu falei Kais, não Kaus. Mas enfim, um dia eu aprendo a falar o nome dessa cidade sem parar para pensar. Só que agora parando para pensar, a gente vai precisar da ajuda da guarda. E até porque é podridão e a guarda sabe mexer com a podridão. Só que o problema vai ser o primeiro guardião, que não é muito amigável de se conversar. E então o Hulk vai precisar de uma maneira alternativa. E quem sabe aí um outro guardião não apareça para ajudar a gente. Só que antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno top padrão. Pega um oito de petisco chumos, amigos, e bora se divertir. Mas antes deixe que eu deixe aqui, acesse o coração. Se você não for seguito, já aproveita e se inscreve. Bora lá. Então, antes do Varick, antes das Shadows, você trabalhou para... A mesma coisa agora. As pessoas que encontram eu e têm trabalhos é worth taking. Docktown pessoas, corrigos, são desesperados. E você faz isso em sua própria? Eu tenho contatos, informantes, pessoas que eu cross paths com, mas no final do dia... Sim, é só eu. Ok, mantenha um olho para os pincelos de pincelos. Vamos começar no norte da cidade. Quantos nós precisamos? Não se preocupe, eu estou pagando. Vamos começar. Que bom que é ela que vai pagar. Eu não vou dar dinheiro, não. Como você passou nas Shadows? Eu trabalhava com algumas delas antes, não porque eles estavam no fronte. O que mudou? Eu estava atrás de uma pessoa missinga, a Viper estava procurando esclavos. Nossos passos tinham o mesmo endo. E você está de uma pessoa missinga? A Viper, mais de uma pessoa. Você vai ter que terminar. Ele bate nas docas. O pergaminho da manhã. Eu tenho um contato que trabalha nesta área. Vamos ver se ele está aqui. O que é que ele está em casa? Primeiro, accountante. Você tem um bom nome. Você tem um bom nome. Eu estava começando a pensar que meu bom amigo... Ok. O que é isso? 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 O que é assim? O que é isso? O que é isso? Vamos ver as opções exclusivas. Nelly aprova. Nelly aprova. Nelly aprova. And the Venatori? There's been more in Doctown. Boss says it's under control. But between us, I don't like it. Then it's worth keeping an eye on. If you hear anything, so will you. You know a member of the Thread Crime Syndicate, personally. Don't tell me your surprise. With you? I thought surprise was a given. Careful. Surprises here lead to trouble. Trouble's not always a bad thing. Alright, come on. If we want more gossip, we need more papers. Let's head to the south side. Verdade Semanal. Mascunio para Verdade Semanal. Muita verdade mesmo. Verdade Verdadeira Verídica. Verdura Verdinha. Onde é que a gente tem que ir mesmo? Nossa, lá pra baixo. O importante é ter um lugar pra se chamar do seu, né? Você foi um investigador por um tempo. Não é uma história curta. Você conseguiu isso tão longe. Não há um segredo? Confia em pessoas o suficiente para conseguir as coisas feitas, não o suficiente para você ter matado. E é assim que você fica sem problemas? Não, mas é o melhor que você tem. Ingratos, capital do império. Território de tecelagem e mais ouro. Eu quero ouro, eu quero muito ouro. Muita grana, muita riqueza. Eu tenho muitas bocas para alimentar e corpo para equipar. O melhor cereal em Min Rathas. O último capítulo está aqui. Nós vamos pegar uma. Canção noturna. Canção noturna. Canção noturna. Uma das cereais Bells. Great. Certo. 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 Eu vou aprender. Hmm. Eu sou da mesma maneira, tomando trabalhos que vão errado. Eu estou basicamente um desastre. Então você está dizendo que eu estou desastre? Não. Eu estou dizendo que você não está se sentindo. Eu estou dizendo que esse trabalho acabou de acabar com Solas. Nós paramos um ritual, então eu vou sair. Mas os gods escaparam. Não muito de um win. E se o mundo descer, a cidade vai também. Não é como eu vou encontrar trabalho aí. É isso aí que você disse sim? Para salvar Minrathis? Que bom que pegou o trabalho. Ainda bem que aprova. A gente faz isso para esse memo. Missão concluída. Um estudo na cidade do caos. A neve se informa sobre as novidades da cidade do caos e se encontra com um contato do seu. Ela diz que a neve que ultimamente tem aparecido mais cultistas venatoria na cidade do cais. Se descobrir alguma coisa, ele vai contar para a neve. Depois de comer sua barraquinha de peixe frito e preferida, a neve revelou que seus trabalhos tendem a não ser conforme planejado. Por isso, ela já espera o pior e busca pequenas vitórias. Anotações exaustivas como o Bujenganga. Mais congelamento. Menos 25% de resistência quanto para sob efeito congelamento. Uh. Mais XP. Oh, estamos quase aí no nível 19. Nível 20. Eu quero a... Eu quero a promotion. Essa é a nossa promoção. Ah, eu acho que eu ganhei uma... O que é isso daqui? Na paz de lança. Ah, esse daqui é a missão principal. Vixe, eu tenho que vir nesse pontinho aqui e não descoberto. A missão principal a gente vai arrastar por enquanto, tá? Não vou fazer agora, 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 agora não. Essa daqui. Peraí. Deixa eu ver onde é que tá direito. Que eu me perco. É aqui. É aqui. Pronto. Pronto. Passagem do Cais do Sul. Quero ver o que que tem de... Como falo. Por enquanto, aqui... Eu não tô vendo nenhuma missão. Mas no diário tem coisa nova. Deixa eu ver. Pro... Pro sino e regiões. Porta da Glória. Pântano, encruzilhada, encruzilhada. Equipe. Digno de uma detetive. Revue. Retorne ao farol por meio da encruzilhada da viagem rápida. Vamos conversar com ela. Oi. Aumento de elo. Pô, é bonito. Caraca. Caprichou, hein? Caramba. Você caprichou. Uhul. Bem, vou me transportar pra cá, na cidade do cais. Vou dar uma olhadinha no que nós temos aqui de bom. Vou estar levando neve lucanis. E eu mostro pra vocês o que tem de bom daqui, tá? Vou fazer uma exploraçãozinha básica, onde a gente não conseguiu explorar ainda. E tentar ativar as coisas ao máximo possível. Somente nessa parte aqui, ó. Eu não achei mais nada de missões e alguns baús que eu encontrei estão impossibilitados de pegar. Porque tem muita parede fechada ainda. Então, aqui na cidade do cais, a gente não vai ter muito o que fazer. Agora, é seguir missão principal mesmo, tá? Eu já tô todo travado. Então, vamos aproveitar e já vamos vir aqui, já. Eu estou tentando ver se a resurgição de de Mata. Estão tentando. Estou tentando. A parte da guarda criminosa Criminosa? Provavelmente A parte da guarda criminosa Faz a criminales que combate Ok, tudo que eu quero saber é como um Minrathus Unleashed a Blight Acho que Unleashed É um pouco forte Foi um efeito desculpa A Blight Foi um efeito desculpa Sim, de impedir A Dread Wolf Elven God of Lies De destruir a Vale Nós nos impedimos, por exemplo Você é bem-vindo Eu não vim aqui para ouvir Eu estou aqui por causa da Blight Eu acho que De Medes De Medes De Medes De Medes Eu perguntei mais Política De remnantes da Inquisição Eu vejo que eu estava errado Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz de ouvir Isso É claro Que o que você fez para Desculparar a Blight Desculpa O que o que você fez para Ok, espera Você será levado a Weishout E colocado Colocado Até o que o que você fez Desculparar a Blight Desculpa Não vai acontecer Não vai acontecer Isso não vai acontecer Eu acredito que vai acontecer Nós não temos tempo para lutar Eu preciso de Grey Wardens Eu preciso de Grey Wardens Para me, não para mim Essa é a única forma Que nós temos a chance Para impedir os deus E a Blight Deixe-me dizer algo sobre a Blight É malo É malo É malo É malo E além de tudo É previsível A Blight A Blight não mudou Em mais 1000 anos Os Grey Wardens Vai derrotá-la Como eles sempre fazem E nós vamos fazer isso Sem você causar Confusão Com suas teórias derrânticas Conspiração Eu sugiro que você Viremos Quietamente Adamant Fortress 941 Dragão Os Grey Wardens Tentaram de criar Um arme de demônios Toma 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 Todo mundo sabe Depois que vocês fizeram em Adamant Tá bom Tá bom Então vai a merda Tá bom Então vai a merda Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu poderia ter survived A prisão de Grey Wardens Um amigo mutuo pensava que você Precisa precisar de um apoio Mivaras Talani Dos Shadow Dragons O mesmo O mesmo O mesmo Devemos Devemos Eu tenho certeza que vamos nos ver novamente em breve. Apenas o Veil está entre nós e um mundo de escuridão. Mas naquele lado, os deuses só podiam tapar um tricol. Eles tinham que transformar esse tricol em uma fluta. Eles certamente poderiam ter usado a garrafa de Solas para abrir a Fade. Mas algum morto louco tinha tomado. Então, eles teriam que criar uma garrafa de suas próprias. Para piorar com o Lido Vermelho. Tornada da Guarda. Retorne ao farol. Aí teremos problemas agora. Muitos problemas. Aqui o cara é um arrogante idiota. Opa, é aqui mesmo. Muito doido. Deixa eu dar uma olhada se não tem ninguém para conversar comigo. Não. Então, vamos continuar. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Hum-hum Eu estou ficando fidgetando com essa coisa desde que eu peguei, Varric. Eu sei o que é que parece. Lembra aquela história que eu te contei sobre mim e o Hulk? Ardith e Orsino? Como o problema começou em Kirkwall? Na nossa expedição para as ruas profundas, é o que encontramos. É o que meu irmão tentou matar a gente. Uma idola fechada de leirium verde. Que sangue uma música que levou a ninguém que ouviu. Você certeza que é a mesma coisa? Olha lá. Ela mudou, mas é a mesma tamanho. A mesma linha no topo. Não se esqueça, é pura leirium. Ninguém, nem os Dwarfes e Orsinov, trabalham pura leirium assim. É muito perigoso. Se isso é verdade, se esse dragão é a idola de leirium verde da sua história, como a Solas cleansedou-se da plight? Eu não tenho ideia. Eu não acredito que você encontrou ela. Oh, hey, Rook. Eu não me interrompeu nada, am I? Você parece um pouco mais confortável com as suas novas habilidades. Como você está se sentindo? O que é estranho? Mas eu estou ajustando, acho que. Isso não é o que eu vim aqui para, não. Tudo bem, Harding. O que você acha? Então, os Dwarfes. Eu conheço alguns. Um marido, Varric e eu conheci enquanto estávamos traindo Solas. Eu quase esqueci sobre isso. Eu realmente estou muito velhado por isso. Você acha que eles vão falar com nós? Depois do primeiro warden e tudo isso? É worth a try? Eu posso escrever eles e espero. Ok. Vamos ver quem está em nosso lado. Os animais aliados da guarda. Encontro que leve para Underfall Auto. Por enquanto, nada aqui. Vamos para lá. Vamos viajar para a encruzilhada. De novo. Ah, agora é aquela área que a gente não conseguiu explorar. Já liberou um pouquinho mais de coisa agora. Você é um espírito que se movimenta ao lado ou diferentes espíritos que todos olham o mesmo? Como precisava, Dwarfes. Que resposta vaga. Meninas de Atchim. Atchim. Tá frio. Vamos ver... Tem alguma coisa aqui. Não. Não. Área grande. Área grande. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Raiz de latão, anel incomum. É, não dá pra ir mais pra lá não, então vamos. Opa, 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 o que é isso? Opa, 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 opa. Permanecente etéreo. Uh, veluvians. Veluvians que a gente precisa ir é aquele ali. Pelo que eu vi não tem mais nada aqui não. Tipo que dá pra gente ir. Aqui se não me engano tava trancado por um negócio e aqui também tava trancado. Então não dá pra gente vir por aqui. As fontes de corrupção. Então vamos continuar mesmo. Eu acho que deve tipo liberar tudo, tudo, tudo. 100%. Quando a gente fizer o ponto sem volta, entendeu? Animais aliados da guarda. Ou da viagem rápida. Editar grupo neve. Ah, pode ser. Dá pra levar um. Hein? Hein? Ah, você conseguiu! Arding, nos encontramos novamente! Antoine, Evka, você parece bem. E você deve ser Rook. Heard algumas coisas coloridas sobre você. Eu sei, mas você também apareceu. Bem, sua letra foi desesperada. Ah, Harding? O que? Não somos desesperados? Eu sei o que você tem que dizer. Os deus Elves estão mudando a Blight. Darkspawn também. Havia uma vila. Dometa está cruzando. Eles o derrotaram com a Blight em um snap. Nós vimos o aftermath. O que eles estão planejando, é ruim. E se isso envolver a Blight, precisamos de ajuda do Warden. Um mudança? Manipulação. Isso poderia explicar. Mas... Você acredita em mim? Que os deus Elves estão aqui. E... É um monte de acertar. Mas nós estamos olhando para desesperações com a Blight. É... alterado. Eu posso sentir isso. E sua história... Um monte de acertar. 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 de acertar. Um monte de acertar. Um monte de acertar. Um monte de acertars. Um monte de acertar. Um monte de acertar. Um monte de acertar. Eu me marriam alguém com bom advogê. Você encontrar o Avarin. E nós vamos nos seguiremos na Blight. Obrigado, dois de vocês Você pode nos agradecer se isso funciona Trabalhabilidade, vamos estar em contato Eu diria que encontramos o campo Não está achando muito bem isso não Não está achando muito bem isso não Cai daí que vocês vão virar comida Ah, é um grifo Que fofo Um grifo É fofo Oh, que bonitinho Estamos tentando ajudar Não caçam a gente não Não caçam a gente não Não caçam a gente não O que é isso? Eu pensei que os grifos foram extintos Nós queremos o mundo pensar isso É por isso que estamos treinando no meio de onde Opa Coletei minério puro Ou adilire o item valioso Ele descobriu algo Hum Esses são Darkspawn. Mãe Darkspawn. Estes são parte da treinidade. Ahsan foi meio rai. Não há tempo para meio rai. Ahsan, estamos procurando a live Darkspawn. Ele entende? Não sei se ele entende nada que a comida. Keep on it, Ahsan. Eles estão aqui em algum lugar. entalhador desgastado bujenganga por darwin o dano de fogo pega putz tem um baúzão ali o bilhete enrolado firmemente abrir o é um puta de um baúzão ele pode cavar montes de terra olhe para os objetos pressione r1 Ó Espada mortífera Mais 5 Ah nossa, a espada mortífera tá mais 5 Mas ainda prefiro a minha de Como fala Minha de Coisa Por enquanto né, porque daqui a pouco o negócio Não vai com fala Daqui a pouco não vai mais bastar Oh, é mó fofinho Eu matei um monte no Dragon's Dogma Confundi os Dragon Mas Filhote de GIF é fofinho Ainda mais domesticado Espera aí que tem loot aqui Vamos segurando aí a batalha que eu já chego Vamos lá Gira Nossa, faz combos Ah, ele explode em fraqueza Isso vai ser bom Vai Opa Vamos criatura Remy Remy Onde você está? Pronto Ah não Fiz susto, pensei que era o GIF que tinha morrido Remy Onde você se morta? Ah Em todo lugar Um monstro veio de nada O Spawn estava seguindo Lancet foi a frente Ele está voltando? Davrin lembra? Um ato lento Ahsan ainda está aprendendo Você é o treinador Não mais Não mais Não mais Não mais Temos que continuar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esas duas batalhas são a chave Lá 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 O que você quer dizer É que é de volta? Algo está Algo está Algo está Algo está Nós chamamos O Glúmão Eu estou procurando Algo está 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 Espera aí Que eu vou abrir meus baús aqui Licença Muito ouro Muita coisa legal Não há tempo para escutar Algo está Algo está Isso é verdade. Como ele conseguiu o nome dele? É Elvid, por Aero. O Obi cresceu dentro dele. Eu realmente espero que esse grifo não morre. Se esse grifo morrer, eu vou falar muito o puto da vida. Ele não vai morrer porque a gente tem habilidade com ele, então... Ah, eu tô tranquilo. Tô tranquilo. Não dá pra gente... Ah, dá sim, ó. Vamos explorar bem. Bom, eu perdi um baú no entrevisto por causa disso. Porque tem quests que, tipo... Tem quests que depois que você faz, fecha o caminho. E aí você perde tudo que tem lá dentro. Tem que tomar cuidado. O que é tudo isso? Eu perguntei o que aconteceu com eles. Eles são meus. Eu gosto de gravar. Como eles acabam aqui? Os grifos. Os grifos. Eles levam coisas para fazer um nest. Ou jogam pranks. Eu não sei. tipo... Eu fiquei meio bravo sobre ter perdido as balas em entrevista. Vem aqui, não dá pra vir por causa do roteiro, então vamos pra cá então. Ahn, foi um arpão, foi um arpão fluido. Ahn, avanço tóxico. Ahn, avanço tóxico. Vem tá reforçada. Pô, mas era a minha combinação preferida no Inquisition. Ahn, avanço tóxico. Ahn, avanço tóxico. Ahn, avanço tóxico. Vou ter que compensar o dano com a outra espada, mas essa de sangramento acho difícil que eu tire ela. Ainda mais que eu tô com um anel que aumenta o dano de sangramento. Ahn, avanço tóxico. Ahn, avanço tóxico. A inscrição gasta. Ahn, não tem manada. Vamos subir. Ahn, avanço tóxico. 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 Atrás, está uma assustadora. Ahn, avanço tóxico. Ahn, avanço tóxico. Ahn, avanço tóxico. Ahn, avanço tóxico. O que é isso? 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 É isso? Não, 15 segundos Nem precisou Nível 20 Só podemos coisar nossa especialização Mata a podridão Mata a podridão Mata a podridão Mata a podridão Não Tadinhos Mata a podridão 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 A CIDADE NO BRASIL